Olha só, 20 de julho de 2022 e a chegada dos peregrinos de Santana aqui a Caicó. Estamos na cobertura da sua TV União, em nome dos melhores parceiros, das melhores empresas com a gente que nos apoia nessa cobertura da festa de Santana. Vem pra cá, vem pra cá, vamos acompanhar. Vamos acompanhar a chegada dos peregrinos de Santana 2022 e você acompanhando tudo nesse exato momento. É o momento de fé, é o momento de alegria da chegada dos peregrinos de Santana 2022. Vamos pra lá, vamos caminhando, vem pra cá, olha só, padre ao nosso lado, padre Gleiber. É o momento de muita fé, né padre Gleiber? Pra cá, vamos lá. Muita fé e muita emoção. Os peregrinos fizeram uma profissão de fé, dizendo Deus habita no chão do seridó e uma profissão de amor. Nós amamos esta terra. E esse momento de muita fé e devoção. E com certeza de muita conversão. É caminhando na vida que nós aprendemos a deixar de lado tantas bobagens que nós acumulamos. Obrigado, padre Gleiber. Muito emocionante, emoção demais, demais. Não dá pra mensurar, não dá. Nós saímos de Curras Novos, domingas, 4 horas da manhã e estamos chegando em casa. Graças a Deus. Aqui ao nosso lado, vem pra cá a câmera, vem pra cá a minha câmera. Fátima, da Panificadora Seridói. Fátima, a primeira vez parece, primeiro ano que você está vindo pra cá. O que é pra você passar o primeiro ano? É uma renovação. Eu convido a todos que tiverem, poderem ter essa oportunidade de participar. Pra mim é renovador. É renovador. É renovador. O que te levou a participar pela primeira vez? Eu recebi, eu recebi três... Tô emocionada. Eu fui agraciada com três graças e isso foi uma forma de agradecer a ela. Entendido, eu vou pagar essa graça. Eu vou. E eu estou pagando. Teve muita força pra isso. Muita. Faria de novo? Tudo outra vez. Obrigado, viu, graça. Tá aí, portanto, Festa de Santana 2022, Rádio Caicó e TV União com você. Viva Santana de Caicó! Rodrigo Stefferson, nosso querido Rodrigo, da Falco Contabilidade. Rodrigo, o que é pra você? Mais um ano, Peregrino de Santana. Ah, muita emoção, Cardoso. Mais um ano. Primeiramente, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Festa de Santana, dessa vez presencial. Essa é a nossa alegria. Esse é o meu desse primeiro ano na peregrinação de Santana. Eu vou fazendo cobertura fotográfica da turma, ajudando. Eu que sou atleta de corrida, mas também tenho uma dificuldade enorme na parte de caminhada, porque movimenta outros músculos, a parte muscular. E pra gente é uma emoção muito grande, chegar e ver essa multidão, nos esperando. Depois de dois anos, sem estar acontecendo nem a peregrinação, nem a festa de Santana. E pra gente que é Caicoense, é uma maravilha. A gente tá sendo recebido pela nossa avó, a gente tá no colo da nossa avó Santana, né? Em mais uma festa, nesse mês de julho, que é o mês da nossa padroeira. E só nos alegra. Mais uma vez, tá nessa caminhada. TV União, blog Cardoso Silva. Agradecer todos os parceiros aqui, ó. Estão sendo mostrados. As melhores empresas estão com a gente nessa cobertura da festa de Santana e a chegada dos peregrinos. Estamos acompanhando, trazendo todos os momentos da festa de Santana 2022.